Música Continua Solta o sorrio do Pitbull Pitbull Xavás chegou O esquerdo polo é tudo Pitbull E raça Música Música Eu gostasse É um estradinho Vão logo fazer sua passagem Um belo dia E esse dia chegou, é hoje E agora Uma mostradinha Eu tô mal aqui E agora? E agora?